Fala aí, vou fazer um convite pra vocês, ó, conhecer uma trilhinha aqui, só vim acompanhando, segue aí. Fala 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 aí. Fala. Fala aí. 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 Abre! Lama! Salto! Trio! Eš kitnoje būti. Tio! Vissu! Trio! Lua! Salto! Lua! Trio! 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 Corrielle, 4 Pedra! Opa! Delícia! Guarda aí! Isso! Descavado aqui! Boa! Boa! Baixa a cabeça! Boa! 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 Passo por dentro da floresta! E a novidade... A árvore caiu! Boa! 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 Vai por cima mesmo! Boa! 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 Tchau. Estou fechando a câmera Está aí Cala, olha Opa, está aqui Opa, está aqui E aí, quem está curtindo? Ah, garoto Olha isso Agora Chega na parte gostosa da trilha Olha isso Parte gostosa Acho que tinha prédio naquela tábua, hein? Acho que eu passei por cima Ah, mas é tubeless Nem esquenta a cabeça Não vai Não vai Então, vamos lá. Você, turminha, curtiu? Manda um zap!